Boa tarde, meu nome é Kauânia, sou da 6ª fase de odontologia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. A minha orientadora é a professora doutora Juliana Silva e o nosso trabalho ficou intitulado como Os atuais protocolos de limpeza de limas endológicas são eficientes? Declaro não haver conflitos de interesse na formação desse trabalho. Muito se sabe que as bactérias e seus subprodutos são os principais responsáveis por patologias que acometem a cavidade oral, como patologias pulpares e periapicais, e para isso, ao tratamento endodôntico. O sucesso do tratamento endodôntico está diretamente relacionado à eliminação da infecção e manutenção da cadeia séptica. Essa já é idealizada desde a fase de seleção, limpeza e esterilização dos instrumentos. E apesar dessa preocupação, ainda não foram estabelecidos técnicas ou padrões de lavagem e desinfecção dos materiais endodônticos. É comum nos consultórios endodônticos a reutilização de limas endodônticas para a realização de tratamentos em diversos pacientes, mas é preciso saber que essas limas proporcionam a incrustação de restos de lentina e até mesmo micro-organismos. Assim, é uma grande preocupação quanto à limpeza e esterilização. E para que isso ocorra de maneira segura, todos os materiais novos e reutilizados devem, antes da esterilização, passar por protocolo de limpeza, pois há resíduos de matéria orgânica que ficam aderidos aos instrumentais, dificultando essa esterilização e, por consequência, favorecendo a infecção cruzada. Como é possível ver nessa imagem de microscopia eletrônica com varredura, feita pelo nosso grupo, que há sujeindades que ficam aderidas à lima. Assim, há muitos estudos que buscam por protocolos que favoreçam essa desinfecção, como o nosso. A gente estudou 60 limas do tipo QR15, de 21 milímetros, utilizadas durante o tratamento endodôntico de polpa necrótica aqui da nossa clínica. A gente organizou de maneira que obtivéssemos dois grupos controles e quatro grupos experimentais. O C1, com limas estéreis utilizadas logo após a remoção do blister. O C2, com limas utilizadas imediatamente após o tratamento do dente por necrose, sem nenhum tipo de limpeza. O E1 e o E2, com limas colocadas em bandejas e limpas com gás e em álcool 70, ou limpas com escova de aço. O E3 e o E4, com limas colocadas em panurel contendo álcool 70 e limpas com gás e álcool, ou limpas com escova de aço e detergente neutro. Os nossos métodos foram divididos em duas avaliações, a avaliação microbiológica e a estéreo-microscópica. Todas as limas, após passarem pelo procedimento de uso e limpeza, foram embaladas individualmente e esterilizadas pelos próprios alunos. Depois, foram abertas em câmeras de fluxo e colocadas também individualmente em tubos de ensaio estéreis, contendo nosso caldo de BHI. As limas inseridas nesses frascos foram incubadas em misturso a 37 graus e mantidas em ambiente em aerobianço. A avaliação dessas limas foi de forma padronizada, sendo duas leituras realizadas para observar a turbidez do meio, uma em 24 e a outra em 48 horas. Essa turvação no meio de cultura nos mostra se houve ou não houve um crescimento microbiano, caracterizando uma contaminação. As limas consideradas contaminadas foram aquelas que turvaram o meio de cultura. As não contaminadas não turvaram o meio de cultura. Após a avaliação microbiológica, a gente fez a avaliação estéreo-microscópica, a qual os espécimes foram todos limpos com água corrente e secos em temperatura ambiente. As limas foram acomodadas na mesa do estéreo-microscópico e visualizadas no aumento de 46 anos. Essa avaliação também foi feita por apenas um avaliador e foram consideradas as limas sujas aquelas que apresentavam algum resíduo de matéria orgânica atrelada às espirais. Todas as limas dos grupos experimentais foram comparadas com limas enanônticas novas. O resultado microbiológico nos mostra que o C1, que era o nosso controle negativo, não turvou nenhuma amostra, que já era uma reação esperada. Essa mesma ausência foi observada no E1 e E3, que utilizaram na limpeza a gás imebidão com 70%. Já no C2, que era o nosso controle positivo, as limas não foram limpas após serem usadas diretamente no canal. Das limas observadas, 30% turvaram meio de cultura. E no E2 e no E4, que fizeram uso da escorra de aço, uma amostra de cada grupo turvou meio de cultura. A análise estereomicroscópica nos fez ver que o C1 não apresentou nenhum resíduo de matéria orgânica. Porém, 40% dessas amostras continham 31 resíduos metálicos, sugestivos do próprio processo de fabricação do material. Foi observada também a ausência de resíduos orgânicos no E2, E3 e E4, como a gente pode ver na tabela. No C2, os mesmos 30% que já haviam turvado o meio de cultura continham resíduos de instrumentação intracanal. Por fim, o E1, onde foi utilizada a gás imebidão com 70% mais a amostra de estéreo, 40% apresentaram resíduos orgânicos nas espirais. Conclui-se, então, que as limas, em sua maioria, está em condição de esterilidade, sendo que os protocolos que utilizaram a escova de aço apresentam menor capacidade de descontaminação. E é preciso salientar que, mesmo com a esterilização, é de extrema importância a realização de protocolos de limpeza de maneira mecânica. O nosso próximo passo da pesquisa é a capacitação dos alunos para a realização de protocolos de limpeza anteriormente à esterilização. Por fim, é bom sempre lembrar o conceito de biossegurança, que é o conjunto de precauções que devem ser operadas para evitar infecção cruzada tanto em ambiente ambulatorial como em ambiente hospitalar. E a prática odontológica deve levar a sério esses parâmetros para a proteção tanto do profissional quanto do paciente. E é isso, muito obrigada. É que eu deixei o meu contato e contato com a professora Juliana.